Música O Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde é uma iniciativa que começou na década de 80 aqui em São Paulo por um grupo de médicas e demais profissionais de saúde feministas preocupadas com autonomia e empoderamento das mulheres sobre seus próprios corpos, né? Um ambulatório de saúde que foi inspirado em algumas iniciativas como o Coletivo de Boston, nos Estados Unidos foi desenvolvido a partir da década de 60, então com essa perspectiva menos medicalizada, menos intervencionista, etc. O modelo de consulta, então, foi desenvolvido para que a mulher se sentisse mais à vontade, mais tranquila para poder estar ali recebendo o cuidado do profissional de saúde, né? Então, as nossas consultas ginecológicas, a gente não utiliza perneira, as mulheres elas mesmas colocam um espéculo tem a oportunidade de autovisualizar o colo do útero, a vulva, a vagina com o espelho, a ajuda da profissional que está fazendo a consulta e isso acabou virando essa prática de auto-observação, o seu autoconhecimento acabou resultando numa oficina, no começo do ano 2000, em que a equipe aqui do coletivo desenvolveu essa oficina que se chama Fique Amiga Dela, literalmente uma oficina que convida as mulheres a se autoconhecer, a se auto-perceber e a fazer o auto-exame em coletivo, de novo, né? Inspiradas nessas feministas da década de 70 que se juntavam para fazer a observação do colo do útero, né? Isso tinha uma epistemologia feminista muito interessante de que a vagina é como se fosse um lugar que somente o profissional de saúde ou o marido tem acesso e a partir desse momento elas estão tomando conta e vendo esse lugar que antes parecia proibido e impossível de acessar Então, muito simples, com um espéculo, um espelho e uma luz, a mulher consegue fazer essa auto-observação O auto-exame e a oficina Fique Amiga Dela não pretende substituir um exame ginecológico que as mulheres devem fazer com a periodicidade correta mas é um momento de encontro e troca de experiências que a gente acredita ser fundamental pra incentivar o autoconhecimento, o autocuidado a saúde e a autonomia das mulheres Então, em roda, em conjunto, trocando experiências e dessa maneira estimular mais autonomia e menos medicalização com mais promoção de saúde e de autoconhecimento Qualquer mulher pode participar da oficina, de qualquer idade, em qualquer fase de sua vida é bem-vinda, certamente traz contribuições também para as outras que estão passando por outras questões A nova geração do Coletivo Feminista tem retomado as oficinas aqui no Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde em Pinheiros Você pode acompanhar a programação no site que é o mulheres.org.br na página do Facebook do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde e também no Instagram